Olá pessoal, é o seguinte, eu andei perguntando para alguns amigos, por que vocês não curtem a minha música? O pessoal falou, é que você só canta música de cantores e duplas antigas, canta alguma coisa nova. Beleza, então me dá uma sugestão aí. Alguns falaram alguns nomes, entre eles, a canta Vitor e Léo. Falei, beleza, então eu vou cantar uma música de Vitor e Léo, tá bom? E vou provar que eu também canto música nova. É que eu gosto de cantar as antigas, por uma questão de mostrar a história da música sertaneja antiga, Raiz. Beleza? Então, para vocês, Borboletas, de Vitor e Léo. Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça, amar assim, foi tudo tão bonito, mas eu vou pro infinito. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém, dividido entre dois mundos. Sei que estou amando, mas ainda não sei quem, não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Uma noite é estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo entre nós morreu, Borboleta sempre volta e o seu jardim sou eu. Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça, te amar assim, foi tudo tão bonito, mas eu vou pro infinito. Tudo parecido com borboleta de um jardim, agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém, dividido entre dois mundos. Sei que estou amando, mas ainda não sei quem, não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Você tenta provar que tudo entre nós morreu, borboleta sempre voltam e o seu jardim sou eu. Você tenta provar que tudo entre nós morreu, borboleta sempre voltam e o seu jardim sou eu. Você tenta provar que tudo entre nós morreu, borboleta sempre voltam e o seu jardim sou eu.